Olá pessoal, bom dia, boa segunda-feira para vocês e antes de mais nada, quem tiver dúvidas entre a diferença da vacinação em massa e o uso emergencial, eu deixei um link aqui para vocês com uma matéria da Anvisa explicando a diferença. E depois de acessar o site, faz o favor ali e ativa o sininho para que você possa receber as matérias assim que eu postar. Então a gente já começa aqui falando do inonho do Rodrigo Maia, que está super chateado de que ninguém quer embarcar no Dumbo, né? Porque o Maia é o inonho, o Baleia é o Dumbo ou Mobidic, eu deixo aí para vocês decidirem. Então como ninguém quer embarcar na dele, inclusive o PSR já quebrou e falou assim, não, não, a gente vai de lira mesmo? O Maia, ele defende a CPI para investigar possíveis crimes de Pazuello na gestão lá da Pandefraude. O que que acontece? O Lewandowski deixou esse inquérito correr, ele apoiou esse inquérito, o Lewandowski, o que o Maia ainda não explicou e ele nega, mas não é mentira, de que ele impediu que os 3 bilhões do fundo eleitoral fosse destinado à pandemia. Inclusive eu trouxe aqui a matéria do ranking político, tá? Notícias Agrícolas, quem fez essa matéria na verdade foi o ranking político, aqui tem um vídeo deles, se vocês quiserem assistir eu vou deixar o link aqui nos comentários. E a proposta de emenda à Constituição APEC, chamado de Orçamento de Guerra, que visa destinar as verbas do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário para a Saúde, enfrenta a resistência na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, decidiu por não votar a emenda e destinar os 3 bilhões ao combate do Covid. E ele fala, isso daqui é do dia 6 do 4, e ele fala que imagina, eu não, eu não, gente, vocês estão loucos, eu queria, imagina, eu fui super favorável, é que não deu tempo de votar. Mentira, Nhonho, para de mentir, pelo amor de Deus, Nhonho, resolva esse seu problema de inferioridade. Para de tentar agradar, sei lá quem, chuto que seja seu pai, mas para, para que você tá ferrando com o Brasil, seja homem. Realmente, colocaram pra votar e eu falei que não ia. A gente precisa do Fundo Eleitoral para colocar mais os nossos aí, para continuar destruindo o Brasil, não é verdade? Para reeleger pessoas que nunca fazem nada e só aparecem de 4 em 4 anos pedindo voto das pessoas. Para que eleger gente nova? No way! Vamos manter os velhinhos, né? Os velhinhos que eu digo são os políticos velhos, não velhos de idade, e sim os políticos que já estão lá há mais tempo. E vamos falar aqui sobre as compras do Bolsonaro, que Sacamoto e Felipe Neto estão passando uma vergonha gigantesca na internet, falando que foi tudo para o Bolsonaro, porque afinal o Bolsonaro vai querer lá comprar, sei lá, 500 latas de leite condensado, né? Ele quer estocar, vai que fale a empresa Leite Moça, né? A Nestlé, vai que fale, né? Então o presidente falou, não quer saber gente, eu vou estocar tudo. Não é nada disso, pessoal, não é nada disso. Quando o governo federal faz uma compra, ele compra para os estados e para todas as entidades federativas. Então vai para a galera do MEC, vai para a galera da Justiça, vai para a galera do Exército, entendeu? Ele compra para o país todo, é tipo você fazendo mercado de mês para a sua casa, você não compra só para você, você compra para a sua família inteira. Então vamos aqui acompanhar os tweets do Demetrio Vecchioli. A enorme maioria das compras de leite condensado foi feita pelos institutos federais e pelas universidades. 348 de 382 compras são do Ministério da Educação. Muito provavelmente o leite condensado foi utilizado para fazer sobremesa para estudantes que comem bandejão, explicando que eu não estou defendendo o governo. Não é defender, é explicar, né? Porque Sakamoto, meu, que vergonha, cara. Você não tem mais idade para fazer essas coisas, Sakamoto. Pelo amor de Deus. Felipe Neto, a gente até espera, entendeu? Porque o Felipe Neto, ele é retardado. Então a gente espera esse tipo de atitude, esse tipo de simulação. Mas Sakamoto, Sakamoto, você é um jornalista, meu querido. Pelo amor de Deus, né? Explicando que eu não estou definindo o governo. Estou lembrando que talvez não haja nenhum absurdo na compra. Só a informação do valor total gasto é irrelevante. Quem comprou, quando, para quê houve entrega. Inclusive, pessoal, o MEC dá cestas básicas para as crianças que estão em casa, tá? Ao contrário de muito governador aí que devia estar dando cesta básica para as crianças que não estão frequentando as aulas, o MEC dá, né? Porque a família está sem grana para comprar alimentação. Eles estão dando cestas básicas para os estudantes. Vi aqui que a matéria tem um gráfico do painel de compras com a divisão de compras de leite condensado por valor. O grosso foi para o Ministério da Defesa, que sabidamente oferece refeição para os militares. E essa questão dos militares não é para eles comerem sobremesa, não, tá? Eles misturam água no leite condensado para fazer leite, porque as latas são menores e mais fáceis de carregar e sustentam mais por causa do doce, tá? Somente por isso. Vocês estão completamente errados de criticarem o valor total de gás com leite condensado antes de saberem a destinação. O governo federal alimenta muita gente que tem direito a uma sobremesa. Ah, a escola tal não tem sobremesa. Deveria ter. Cobremos que todos tenham. Não é caviar, não é champanhe, não é picanha, não é presunto parma, não é chocolate belga. É pudim. Uma sobremesa barata e fácil de fazer que todo mundo deveria ter o direito de comer. As compras de chiclete são para aeronáutica. Como sabe, quem já viajou de avião ou subiu uma boa serra, o chiclete ajuda com a pressão no ouvido. Prontinho. Esclarecidos. Esclarecidos, né? O governo federal não fez a compra do mês de milhões de reais para encher o Palácio do Planalto porque vai que tem uma recessão de compras, né? Vai que, sei lá, gente dorme no Brasil, acorda na Venezuela e acabou o supermercado. Bolsonaro pensou, ó meu Deus, eu realmente preciso estocar comida. Vamos estocar comida. Ele falou para a Michelle, estocar comida. E a Michelle falou, deixa eu fazer aqui a cumprinha, então, para os pimpolhos. Não foi nada disso, tá? Ele compra a nível federal para diversas entidades que são de responsabilidade do governo federal. E agora, esse assunto me interessa porque está relacionado a mim. É eu, eu, eu. O Alexandre de Moraes se deu mal, né? Ele está tomando no que suco desde hoje de manhã. Atos antidemocráticos. PF diz ao STF não ter elementos para indiciamentos. Jura, Alexandre de Moraes? Não, você jura? Tem certeza disso? Não, porque a Polícia Federal veio na minha casa e levou tudo. Como, meu amigo, o negócio aqui em casa está feio, como na casa de diversos brasileiros. Não, você deve receber. Recebo nada, nem pauta, nem pauta. É, mas levaram todas as minhas coisas. E aí, descobriram o quê? Que não tem nada, nada. E aí, a Polícia Federal falou, ó, xis. Parece que o negócio é orgânico mesmo, não tem responsabilidade de empresários, não tem nada. E aí, agora, a gente está esperando para saber se Alexandre de Moraes vai finalmente se conscientizar. Que existem pessoas que fazem o que fazem porque acreditam na causa e defendem essa causa, ao contrário de pessoas como ele que fazem as coisas por dinheiro. Agora, ele descobriu que no mundo existem dois tipos de pessoa. aquelas que acreditam no que defendem e aquelas, como ele, que são pagos para defender o que outros acreditam. Alexandre de Moraes se deu bem mal nessa e vai se dar pior ainda na das fake news. A Polícia Federal não encontrou elementos suficientes para indiciar responsáveis pela realização ou financiamento de atos democráticos. Lembrando que esta aqui que voz fala jamais defendeu a intervenção militar e, mesmo assim, eu entrei nesse emblógio, sei lá, eu falar. E ninguém sabe por que eu fui parar nisso. O inquérito, que foi aberto em abril de 2020, a pedido do PGR Augusto Aras, faz parte dos inquéritos sigilosos do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, e rendeu buscas, apreensões e prisões. Na manifestação enviada a Alexandre de Moraes, a PF não solicita mais prazo... Eu queria saber por que o meu mouse nunca funciona. A PF não solicita mais prazo para investigação. Atualmente, os autos do inquérito estão na Procuradoria-Geral da República, que pode solicitar a continuidade da investigação ao ministro do STF. Ou então, o Moraes pode decidir por mais diligência. Vai fazer que diligência, Alexandre de Moraes? Você quer o quê? Sabe a cor da calcinha que a gente usa? Que é o que tá faltando. Não tem mais o que ter diligência. Acabou. Só devolve as minhas coisas. Que tal? Você tá com uma coisa que não é sua e minha. Rola devolver? Já que já olhou tudo, já viu tudo, já leu mensagem, já ouviu áudio, já olhou meu banco, olha só, meu sigilo bancário está quebrado até hoje, por sinal. Já olhou meu banco, você já fez tudo, meu queridinho. Meu cabecinha de ovo. Devolve as coisinhas da tia, devolve. E vamos seguir aqui pra Xi Jinping, que é uma ameaça, sim, quando ele fala em globalização, que ele é afeito à globalização e que ele quer a junção do mundo para que combata efetivamente a pandemia que ele mesmo criou. O mundo não voltará a ser o que foi de Xi Jinping em Davos. O problema do mundo pode ser resolvido, mas não por países isoladamente. Ele quer o quê? Essa nova, esse novo Great Reset aí, que tenha um governo único, uma moeda única, tudo único. O comunista ainda defendeu ações coordenadas da comunidade internacional para combater o vírus flangoflito e se adaptar à realidade pós-pandemia. A realidade pós-pandemia é o quê? É todo mundo ir trabalhar, como disse o desembargador. Parem de terrorismo midiático, parem com essa esquizofrenia. Vão trabalhar, se cuidem e trabalhem. É assim que o mundo vai voltar a ser o normal. E não com um ditador querendo botar os seus dedinhos maléficos no mundo inteiro. Por meio do Twitter, o embaixador da China, Yang Yuaming, compartilhou o post da Embaixada da China no Brasil, que destaca que os problemas que o mundo enfrenta são intricados e complexos. E a solução está em manter e praticar o multilateralismo. Tome juiz, meu querido. Você toma juiz, que as coisas não são bem assim. Ninguém quer a China botando a mão em tudo, né? Que tal respeitar a soberania e o país dos outros? Seria bem legal. Tipo assim, não promovendo outra pandemia. Já um excelente começo. E para a gente finalizar, São Paulo tem o maior número de mortes por flango frito do Brasil. O que acontece aqui nessa pesquisa? Essa pesquisa colocou São Paulo como Estado e depois colocou São Paulo como país. E olha só, o João Doria lidera. Não, sério, gente. Jura? Jura que ele lidera? Pois é. Ele que está aí achando que as mídias, né? A grande mídia fala para ele, batendo as costas dele e fala assim, Joãozinho, você mandou super bem, nenê, gatinho. Parabéns, você se saiu melhor que o presidente Bolsonaro. Dá para dar aquele dinheirinho aqui para a gente que a gente está precisando? Se você der, a gente continua mentindo para todo mundo que você é o cara. Que você é o cara da calça apertada. Ninguém nem vai lembrar as coisas que você faz. Só que, infelizmente, existem números, né? E contra os números, não há argumentos. Inclusive, hoje, ele levou lá o Xi Jinping. Não, mentira. Não foi o Xi Jinping, não. Foi o Yan Yao Ming, o embaixador da China no Brasil. Para falar que foi São Paulo que resolveu o problema dos insumos. Mentira! Quando ele chegou lá para falar essas porcaria, o Dori que falou, tá? Não foi embaixador, não. Na verdade, o embaixador fez bem aquela politicagem. Olha, eu gosto do governo estadual. Eu gosto do governo federal. E vamos todo mundo ficar felizes e abraçadinhos. Foi isso que ele fez. Mas o Dori falou assim, quem resolveu foi São Paulo. E quando ele falou isso, já estava tudo resolvido. Desde segunda-feira e os insumos já estão chegando, né? Pois é, ele perdeu o timing de fazer o showzinho dele, né? Depois daquele ver com o Temer, que não sabe nem o que fazer. O Temer e o Sarney ficaram assim. Né? Na frente da câmera. Foi ridículo. Ele deu outro tiro no pé, porque foi o governo federal que resolveu, na quarta-feira, dia 20, com uma reunião que estava Tereza Cristina, Fábio Faria, Pazuello, e mais alguém que eu não lembro, que conseguiram resolver esse impasse, que segundo o embaixador da China, não foi político, foi técnico. E, aham, a gente acredita nisso. Então, vamos lá. Desde o começo da pandemia até o dia 24 de janeiro, agora de 2021, o Brasil registrou 217 mil mortes de pacientes contaminados pelo flamco clito. O estado que tem o maior número é São Paulo, com 51 mil vítimas por milhão de habitantes. O país representa 1.025 mortes. O estado, 1.113. Novamente, o Brasil sendo, ou São Paulo sendo visto como um país, representa 1.025. São Paulo visto como um estado dentro do Brasil, 1.113. A revista Oeste cruzou os dados oficiais para revelarem que posições paulistas estariam em dois rankings diferentes. Um comparado São Paulo a outros estados brasileiros, e outro analisando seus números, com um de países com mais de um milhão de habitantes. A revista Oeste também fez uma lista sobre vacinação, e a medida apontada pelo governador do estado, João Dória, ou Proto Ditador, ou Calça Apertada, ou Calígula, ou o que vocês quiserem, uma outra, o que vocês quiserem, como a única solução para conter a letalidade do vírus. Entretanto, os paulistas nem sequer figuram entre os 10 estados que mais vacinaram no país. Sua posição é a décima terceira, com 3.249 doses aplicadas por milhões de habitantes. Na primeira colocação está Rio Grande do Sul, com 7.167 vacinadas para esse mesmo contingente populacional. E aí, João Dória, vai continuar mentindo? Sabe qual foi o maior erro, João Dória? O maior erro do mundo. Quando você era pequeno, a sua mãe falou assim para você, tá bom, você quer aquela calça de laica, eu estou falando, quer para a menina, mas se você quer, filhinho, vamos comprar, meu bebezinho, porque você é o tititi, da mamãe, o pacotinho de amor, e você pode ter tudo o que você quer nessa vida. Foi esse o maior erro, porque você cresceu, acreditando que você pode ter tudo, e que para ter tudo, talvez você precise passar a perna, mentir, dissimular, produzir notícia falsa, desinformar, e achar que o povo é idiota, né? Uma criação errada, às vezes, aí, quem tem que colher os frutos, infelizmente, é a população, quando o imbecil desse vira governador. Bom, pessoal, é isso, meus beijos no coração de todos, até hoje, nove e meia da noite, ao vivo, lá no Jornal da Cidade Online, e no Jornal da Noite, e até as notícias de quinta-feira de manhã. Beijos, 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 tchau.